Vamos lá, então. Eu vou começar pela calça. Na lateral da calça, eu vou colocar esse brilhinho aqui que eu comprei. Olha só que bonitinho, gente. Bem brilhoso, bem legal e molinho, né? Pra costurar é ótimo. Então, vamos começar pela calça. Eu já cortei ela aqui, ó. Esse aqui é uma sarja acetinada. Eu já falei pra vocês nos vídeos, tanto no Ateliê da D quanto aqui, que eu gosto bastante de usar sarja. Então, eu uso de tudo e essa do príncipe vai ser assim também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Como ela é acetinada, ela tem um ladinho aqui que é mais brilhoso. A gente vai deixar esse ladinho aqui pra dentro, ó. E nós vamos passar na overlock aqui. E depois eu já venho trazendo pra vocês na reta e vamos anexar a lateral. Então, nessa daqui, geralmente a gente fecharia o meio do gavião e depois fecharia a peça. Mas como nós queremos colocar esse detalhe na lateral, nós temos que deixar aberto o gavião. Mas eu não gosto de deixar a parte da frente, eu gosto de deixar sempre a parte de trás, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, a gente já uniu o meio. E eu ainda não fiz o detalhe da braguilha, tá? Então, já vou fazer daqui a pouco com vocês. E aí, eu venho e coloco a lateral, ó. Então, tá vendo aqui que tá o gavião? Não dá pra ver muito bem, porque essa minha mesa também é branca, ó. Aqui tá o gavião. Então, eu já uni aqui a lateral, tá? Passei no overlock, passei na reta. E agora, a gente vem com o nosso brilho. Ou até se você quiser fazer uma faixa de qualquer outra coisa, também é dessa mesma forma. A gente vai anexar aqui bem no meinho, ó. E eu venho... E eu venho costurando... Ela toda no meio aqui. Na junção da frente com as costas, tá? Então, a gente coloca aqui embaixo, eu coloquei fio branco na minha reta. E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui desse lado. Em cima, eu vou colocar fio dourado mesmo. Bom, aqui eu já coloquei na lateral toda o brilho. Olha que bonitinho. E agora, nós vamos fazer o detalhezinho aqui da braguilha, ó. É só você dobrar que ele já fica no formato correto. E aí, eu sempre coloco um alfinetinho. Tem que cuidar com essa sarja só pra não puxar nenhum fio, tá? Quando você colocar o alfinete. E aí, agora, a gente vem, ó, do meio. Venho fazendo uma costurinha. E aqui, se você sentir, ó, com o dedo, você vai sentir onde tá a braguilha. E a gente vai fazer esse formato na costura reta até em cima, tá? Ó, dessa forma, já ficou costurado. Agora, nós vamos unir aqui. Vamos fechar o gavião, a parte de trás. No overlock e na reta. Agora, unimos aqui. Vamos passar a costura na lateral da perna. Num lado da perna. E no outro lado da perna. E aí, a nossa calça tá praticamente pronta. Depois, é só colocar o elástico aqui em cima. Aqui, vocês tão vendo, ó, se eu colocasse o fio dourado embaixo, ele ia aparecer. Ia ficar feio. Então, por isso que você coloca o fio branco embaixo quando for pôr a tirinha na lateral, tá? Ou da cor do tecido que você tiver usando. Ó, já estamos com a calça praticamente pronta. Vamos agora para o elástico. Aqui embaixo, é só mostrar pra vocês. Eu já passei na overlock pra fazer a limpeza. Então, quando a gente fala limpar aqui, é que a gente vai passar no overlock, tá? Então, ó, já limpei. Depois, a gente vai vir dobrar só uma barrinha e passar a costura reta aqui, bem pertinho da overlock. Pra fazer a bainha da calça. Gente, essa calça aqui é muito fácil e rápida de fazer, tá? Vamos, então, agora, colocar o elástico pra poder finalizar ela e, então, ir pra camisa. Ó, coloquei o elástico na overlock. Aí, você vai puxando um pouquinho. Acabei não filmando. Peço até desculpas que eu acabei passando, costurando reto e não gravei. Mas é só você ir puxando o elástico e costurar na overlock. Agora, a gente vai virar aqui e vamos passar no zigue-zague nessa ponta aqui. Você tem que lembrar só de puxar. Se você deixar assim, ele vai começando a enrugar isso aqui e vai piorar lá na frente. Então, sente o elástico aqui, colocou certinho, ó, puxa e vem passando o zigue-zague. Pronta aí a nossa calça do príncipe, tamanho M, 2 a 3 anos. Agora, vamos, então, pra parte superior e para a coroa. Pronta aí a nossa calça do príncipe.